Então pessoal, aqui a gente está com o Xiaomi, é um modelo Poco X5 Pro 5G, ele está com bloqueio de conta, conta Mi, e já foi solicitado o desbloqueio dele, está demorando por volta de 48 horas, de 12 até 48 horas para estar fazendo esse desbloqueio via servidor. Aí eu vou estar deixando meu contato aí, no primeiro link aí, nos primeiros comentários fixados, se caso eu estiver precisando do serviço, é só entrar em contato, beleza? Vou estar fazendo a ativação do aparelho aqui agora, deixa eu colocar aqui a minha rede Wi-Fi, deixa eu colocar aqui. Entrando aqui na internet, beleza? Vejam só, depois que faz o desbloqueio, é só conectar o aparelho na internet e pronto, ele ativa, tá? Ele faz a ativação normalmente, e aí que todo mundo já sabe, já conhece, é só ir seguindo aqui o passo a passo para poder estar configurando o aparelho, belezinha, beleza? Até mais, tchau, tchau.